Música 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 Levanta a mão aí, prepara pra vencer Que até de manhã vai rolar o fuso Levanta a mão aí, prepara pra vencer Que até de manhã vai rolar o fuso Música Vai rolar o fuso Levanta a mão aí, prepara pra vencer Que até de manhã vai rolar o fuso Eu e você Que até de manhã vai rolar o fuso Eu e você Que até de manhã vai rolar o fuso A festa comece, não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí prepara pra balançar Mexe pro lado, mexe pro outro Mexe a segunda, mexe o fuso Balança um pouco todo Balança um pouco todo A gente vai rolar o fuso Vai começar Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a mão aí, prepara pra vencer Que até de manhã vai rolar o fuso Levanta a mão aí, prepara pra vencer Que até de manhã vai rolar o fuso Eu e você E até de manhã vai rolar o fuso Eu e você E até de manhã vai rolar o fuso Eu e você Vai rolar o fuso E até de manhã vai rolar o fuso E aí 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 E aí